Vou até fazer mais um aqui Só pra sair do nosso inventário, cara E beleza, meus amigos A gente pode vir aqui, então Dar um super equipe best aqui E vamos dar uma olhadinha É, literalmente completamos tudo, tá ligado? Inclusive esses outros daqui Eu já posso meio que dar um delete, né, cara? No caso, tipo, só esse daqui Que é o mais fraquinho Realmente, mano Cara, tamo com 616.66 milhões aqui de total power Seguinte, meus amigos Hoje estamos aqui, ó Na Nenhum Rolute, mano Isso mesmo, cara E hoje, meus amigos Estamos aqui pra basicamente, meu parceiro Ficarmos bem, mas bem mais fortes, tá ligado, mano? Pra poder fazer isso, meus amigos Eu vou precisar aqui Basicamente, meu parceiro Pegar aqui um pouco mais De equipe, de personagens, cara E pra fazer isso A gente vai ter que pegar, logicamente Um Defense 4, meus amigos E também iremos pegar aqui, meus amigos Basicamente um time completo aqui Com esse mobzinho daqui, tá ligado, mano? De 8.33 milhões aqui De multiplicador de power, tá ligado? Inclusive eu já deixei até separado aqui, mano Diversos, diversos mobs Que a gente vai estar utilizando hoje, tá ligado, mano? Então, antes de tudo, meu doutor Já deixa o like Se inscreve no canal Também não esquecer de ver isso aí embaixo Que é muito importante, tá ligado, mano? Inclusive, meus amigos Se liga só Nisso daqui, mano Eu falei pra vocês no vídeo anterior Que a gente ia deixar formando o FK, tá ligado, cara? Pra poder pegar basicamente aqui O último artefato, mano E a gente literalmente pegou Que é o Gomu Gomu Ney É basicamente aqui uma fruta Que fica aqui atrás da gente, tá ligado, mano? E essa fruta daqui Pra gente não dar mais nada mesmo, meus amigos Que 2x de power 2x de coins 1x5 de damage 3x de luck E também mais 3 kills Cara, vou falar pra vocês Demorou pra pegar essa paradinha, tá ligado, mano? Deve que deixar basicamente, meu parceiro A FK, meus amigos Aqui, mob sai com o mesmo, tá ligado? Eu deixei um tempinho formando aqui Pra gente poder pegar um pouco de power Daí eu vim pra cá, meus amigos E deixei basicamente formando a FK Nesses mobsinhos daqui, cara Inclusive, a gente tá aqui com 5.82 DE aqui de power, tá ligado? Bastante coisa Realmente, mano Cara, vou falar pra vocês A gente dá tipo 2 hits De a derrota aqui no mob, tá ligado? Inclusive, a gente passou até um pouco, mano Ao invés de derrotar, sei lá 7 mil mobs Eu derrotei 19 mil, tá ligado? Vou falar pra vocês Que o bagulho aqui Foi bem insano, tá ligado? Mas, beleza, meus amigos Primeiramente O que a gente vai ter que fazer É, logicamente Aqui no Defense 4, tá ligado? Eu tô num servidor aqui, meus amigos Basicamente Do que o Taro, tá ligado, mano? Que é basicamente um youtuber, cara Eu acabei entrando aqui, meus amigos E, mano Ele tá fazendo aqui Basicamente o Defense 4, tá ligado? Vou falar pra vocês Então, a gente só literalmente Vim aqui E dar uns hitsinhos No NPC, tá ligado? Inclusive, mano Eu até já fiz isso, meus amigos Sim, cara Eu até já fiz isso Já pra gente não ter Nenhuma chance de perder, né, mano? Vai que a gente perde Essa super chance, tá ligado? Mas, enfim, cara É só a gente vir aqui Dar uns hitsinhos E pegar aqui a paradinha Eu já tinha pegado, tá ligado? Só não tinha mostrado aqui ainda Mais ou menos Porque a gente ainda não tinha Clicado aqui nessa paradinha Pra poder equipar, tá ligado? Clicando aqui Eu acho que agora vai, mano Realmente 74 personagensinhos, meus amigos Entretanto Ainda não é o máximo De personagens Sim, cara Falta um pouco ainda, tá ligado, mano? E esse é um pouco Que eu falo é literalmente um pouco Falta um slot de personagem Que a gente consegue Tá liberando aqui Através das conquistas, cara No caso, essa Collector V Então o que a gente vai ter Que fazer, basicamente Pelo que eu tô entendendo aqui É só rolar teu personagem É literalmente isso Então o que eu vou fazer primeiro, mano? Acho que talvez A gente possa vir aqui em Live Tá ligado? Daí a gente sai ali da paradinha Que eu sinceramente Acho que a gente já completou Ou talvez não Para pra pensar, cara Será que eu tenho que pegar, tipo Mano, Wave 500? Acho que não, né, cara? Não tem nenhuma conquista aqui Falando de Wave 500 Nem nada desse tipo Então creio eu Que não devo ter nada a ver, né, mano? É, provavelmente Eu não devo ter nada a ver Inclusive chegar aqui No máximo nas 600, tá ligado? É, realmente Acho que não começa muito A gente ficar parado aqui não, tá ligado? Até porque, mano Os NPCs aqui estão bem Bem fortes Então beleza, então, tá ligado, mano? Já que eu já peguei aqui A paradinha que eu queria, cara Que no caso seria Que os equipes personagens Eu vou lá no meu servidor privado, mano E lá, meus amigos A gente vai começar a roletar aqui Alguns personagens, tá ligado? Falar pra vocês Que bagulho aqui vai ser insano A gente vai precisar roletar aqui, mano Cara, em torno de 800 personagens É isso? É, vai ser mais ou menos por aí, mano 850 personagens Algo desse tipo, né? Então beleza Vamos no servidor privado, meus amigos Começar aqui a roletar, mano E olha só Já tô aqui no meu servidorzinho privado O que a gente vai ter que fazer aqui Então, no caso É vir aqui no mapinha de MopCycle, meus amigos E basicamente deixar roletando personagens Uma parada que eu quero ver é o seguinte Na verdade, eu acho que esse tipo A gente vir aqui E colocar da LUT Eu acho que funciona da mesma forma, tá ligado? Cara, tipo assim Acho que continua subindo aqui a paradinha Porque senão, mano A gente não vai conseguir pegar personagens Já que o nosso inventário Na verdade, cara Deixa eu ver aqui, mano Eu consigo roletar? Acho que eu nem consigo, né? Não consigo Não consigo Porque o inventário tá cheio Então beleza O que a gente vai ter que fazer aqui Primeiro, no caso Seria terminar aqui os nossos Fuse, tá ligado? Vamos vir aqui, então Para Attack on Titan, meus amigos Começar aqui Os nossos Fusezinhos, né, cara? Falar pra vocês, mano É muito personagem aqui pra dar Fuse, tá ligado? A gente vai precisar aqui, meus amigos Pegar 75 personagens, tá ligado? Sendo que a gente já tem aqui É uma boa quantidade Então, creio eu que aqui, mano Deve ser tipo uns 20, assim No máximo, tá ligado? Na verdade, eu acho que um pouco mais, talvez Tá ligado? Uns 20, 5 É, eu acho que, né Sei lá, mano Mais ou menos uns 20 realmente, tá ligado? Porque se eu não me engano A gente tava equipado 55, tá ligado? E o máximo era 66 Agora o máximo é 75 Então, é Realmente, literalmente 20 personagenzinhos, tá ligado? Inclusive, meus amigos Como eu falei pra vocês, né Eu deixei roletando aqui Basicamente, mano Por um tempinho aqui Apenas personagens aqui Do mob, tá ligado, cara? Ao invés de ser aquele outro personagem, meus amigos Que fazendo o Fios com ele Dava 7 milhões, mano Eu literalmente só peguei aqui O personagenzinho do mob, tá ligado, cara? E beleza, meus amigos Acho que é isso, mano Mais um pouquinho por aqui Ok A gente pode vir aqui também E aproveitar esse restante daqui, mano Que esses mobs daqui Não vão servir pra nada Afinal de contas, né Então, só serve realmente aqui Pra Fios, mano Eu vou até fazer mais um aqui Só pra sair do nosso inventário, cara E beleza, meus amigos A gente pode vir aqui, então Dar um super equipe best aqui E vamos dar uma olhadinha É, literalmente Completamos tudo, tá ligado? Inclusive, esses outros daqui Eu já posso meio que dar um delete, né, cara? No caso, tipo Só esse daqui Que é o mais fraquinho Realmente, mano Cara, tamo com 616.66 Milhões aqui De total power Muito, muito bom Isso porque ainda tá faltando aqui A gente liberar aqui Mais um slot de personagem, tá ligado? Mas ok, meus amigos A gente vai conseguir Tipo, mais um Mano, eu queria roletar mais dois Acho que vai ser isso que eu vou fazer, mano Enfim, meus amigos A paradinha aqui agora, no caso Cara, vamos vir aqui Dar clean essa parada E perfeito Vou fazer o seguinte Vamos dar um reset aqui Vamos vir na paradinha de teleporte, meus amigos Mob cycle E a parada aqui agora É literalmente só deixar Roletando aqui, meus amigos A gente vem aqui Coloca delete pra geral Eu vou deixar aqui Esse daqui, mano Porque eu quero pegar, tipo Sei lá, 20 mobs Deixa eu ver se consigo Vai ser uma boa, mano Pegar 20 mobs Porque aí a gente já ficou Tipo, 10 mobs aqui No nosso inventário A mais, tá ligado? Porque qualquer coisa Quando o jogo atualizar, né? Se lançarem novos exotos A gente vai conseguir equipar um pouco mais Então, beleza Vamos vir aqui Ligar essa paradinha daqui Ligar o auto E... Ok, meus amigos A parada aqui agora, mano É literalmente só deixar Roletando aqui, meus amigos Até conseguimos aqui Os 20 mil Personagenzinhos, tá ligado? Uma parada que eu quero ver É o seguinte, mano Deixa eu só terminar aqui Eu quero ver se realmente Tá contando, tá ligado? Um link, tipo Tava em quê? 9.15, tá ligado? Se tiver em 9.16 É porque tá contando Se não tiver Ó, 19.2 Ah, tava em 19.1 19.15, se não me engano Pendi Então tá contando sim, mano Se a gente vir aqui, então Dá um auto E beleza Deixa eu roletando aí, mano E tá lá, meus amigos Completamos aqui já, tá ligado? 20.07 mil Completamos aqui Então só fica faltando aqui Tipo, derrotar 200 bosses E derrotar 1.200 bosses Bom, essa de bosses Eu não tô nem um pouco afim De completar, sinceramente Tá ligado, cara? Porque realmente, mano Isso daqui é bem irreal, cara Mano Eu derrotei 97 até agora, tá ligado? Essa de 200 até dá pra pensar em pegar Agora, de 1.200, mano Aí tá trolando, tá ligado? Essa daí eu não vou fazer De mais jeito nenhum, tá ligado? Mas beleza então, tá ligado, cara? Com a missãozinha que a gente fez, meus amigos Da conquistazinha aqui De roletar basicamente 20 personagens A gente conseguiu equipar Mais um personagenzinho Com isso, mano Aí a gente tá com o nosso timezinho agora Completo Dando aqui nada mais, nada menos 624.99 milhões aqui De power, tá ligado? Falar pra vocês Mano, isso aqui é muita coisa, cara A gente vem então Tipo, em Mop Cycle, cara E utilizar Talvez, meus amigos Um bust aqui De power Mano, essa é a nossa força Máxima, tá ligado? Se liga nisso, mano 170 e poucos Ó, meus amigos Cara, isso daqui é muita coisa, mano Isso daqui é muita Mais muita coisa, meus amigos Se a gente vier aqui, mano A gente pode até, sei lá, mano Utilizar talvez o Strongpoint Um Kaioken Um time stop, né, mano? A questão é que eu não tenho Nenhum desses daqui, hein? Pelo menos por agora, tá ligado? Mas, bolas não, meus amigos Realmente estamos muito Mas muito forte, tá ligado? Cara, agora, meus amigos Ó, temos aqui Algumas escolhas Pra poder fazer Eu posso tanto pegar Um Run Cup Quanto também Comprar uma Aura Ou um Alpon, provavelmente Eu acho que eu vou comprar Primeiramente aqui Uma Aura Que eu já devo estar Com um ano insuficiente, né? 120 DD Vamos ouvir aqui, ó A próxima já é 1.5 DD, tá ligado? A próxima É um negócio Que já fica mais complicado Mas, ok Eu acho que talvez, mano Comprar o Alpon Seja uma boa, tá ligado? Não sei se eu tenho Um bagulho suficiente Pra poder comprar Tem uma de 400N 500N 3.5D Beleza Literalmente zeramos aqui Todos os Alpons, meus amigos O último Alpon, então No caso Seria isso daqui, mano A espadinha do Inozuki Parece, né, cara? Deixa eu ver se é isso É uma mão Ah, não sei se é a espadinha do Inozuki Não, mas beleza Tá ligado? A parada aqui agora É a seguinte A gente vem aqui no Run Cup E pegar essa paradinha, né Já que, tipo, o Power A gente não vai utilizar mais pra nada Então a gente pode vir aqui E pegar a paradinha O próximo é 250N Até que, tipo, é bem rápido Pegar 250N Se a gente deixar aqui Em Mop Psycho Durante um tempinho, mano A gente literalmente Pega 250N, tá ligado? Olha a velocidade Que tá indo aqui a parada, mano Tô ganhando 217 O, tá ligado? A cada aquele aquizinho Olha isso aqui, mano Meu Deus do céu, meus amigos Mas, enfim, mano No próximo vídeo, então A gente volta aqui, meus amigos E começa a focar em pegar Todos os Run Cup E também aqui Todas as Auras, tá ligado? Acho que vai ser mais Se fosse um Run Cup, né, mano? Porque realmente é Tipo, pouca coisa Pra gente poder pegar, cara De qualquer forma Ainda vai ser um pouco complicado Tá ligado, mano? Mas, enfim, meu doutor Deixa o like Se inscreve no canal Também não esqueça De ativar o sininho aí embaixo Que é muito importante, tá ligado, mano? Porque eu vou ficando por aqui Meu parceiro, então Até a próxima Valeu, falows E eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí